A polícia militar desencadeou uma operação em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Por meio do disco e denúncia, a população alertou as forças de segurança sobre um conflito entre traficantes que estavam acabando com o sossego de moradores de um bairro. A reportagem vai falar sobre isso, pode balançar. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um na região central da cidade e outros três no bairro São José. As constantes denúncias surgiram. Após estouraram a guerra entre traficantes. Essa operação hoje teve o intuito de combater o conflito de traficantes do bairro São José. Uma vez que ambos os traficantes estavam se ameaçando entre si, pela disputa, pelo ponto de tráfico no bairro. Então, nessa data, a gente cumpriu o mandado de busca e apreensão. Onde colocamos eles em pegar um vasco material, dentre eles arma de fogo, uma vasta quantidade de drogas. A operação incômodo foi em combate ao crime de tráfico de drogas, principalmente para amenizar o confronto armado, em que a população acaba em meio ao fogo cruzado. Em todos os quatro locais, alvos para o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a produtividade foi de um revólver calibre .38 e sete munições, 112 pinos de pasta base de cocaína, barras e buchas de maconha, pedras de crack, animais silvestres e quase mil reais apreendidos. A operação é com o intuito, igual eu falei anteriormente, de trazer, restabelecer a segurança para os moradores da região, porque a maioria são trabalhadores, são pessoas do bem, que são moradores do bairro. E essas pessoas estavam trazendo prejuízos nessa pessoa, tanto de sossego, tanto de tranquilidade, questão até de segurança. Tchau, tchau.